Você parou recentemente de jogar e a gente quer saber como é que foi essa transição, como é que foi essa decisão de parar, você demorou até um pouco para anunciar que ia parar de jogar, como é que foi isso, foi uma coisa bem pensada, planejada e também já aproveitar e falar um pouquinho da sua nova função com o clima na Cavaliers. Justamente, foi uma decisão assim, eu diria que foi até fácil, relativamente fácil, porque eu estava numa fase da minha vida diferente, que eu queria passar mais tempo com meus filhos, né, começando a minha família e tudo mais, e aí com a filhinha já novinha de um, agora ela vai fazer três, e o moleque vai fazer, já está com um e quatro meses. Então, uma das coisas que eu queria era estar mais próximo da minha família, porque durante a minha carreira toda, que é uma loucura, né, NBA jogando três, quatro vezes por dia, foram 14 temporadas, então você está sempre para lá, para cá, para lá, para cá, então eu falei, cara, eu, nesse momento agora, eu acho que é o momento de eu começar a pensar em outra coisa, tive propostas? Tive, mas eu não queria viajar para, sei lá, ou jogar numa Europa, ou voltar para o Brasil de novo e continuar jogando aqui, foi muito bom, jogar no Brasil, foi maravilhoso, gostei, curti, porque eu não tive oportunidade de jogar muito aqui, porque eu saí muito novo, eu saí com 19 anos, joguei uma temporada, ou uma e meia, e já saí, então foi sensacional, foi muito bom, mas eu já estava preparado, e aquela coisa, o Gui sabe, quando você deixa tudo seu, durante os seus anos de carreira, enquadra, sua dedicação, seu comprometimento, abrir mão de família, de festa, de Natal, de Ano Novo, de Aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais e por aí vai, você chega nesse momento, você sabe o que você quer, ainda mais se você fez um trabalho bacana, na parte financeira, né, para você não, porque existem casos que, tipo assim, não estou querendo me gabar de nada, mas existem casos que o cara chega nesse momento, você já falou sobre isso várias vezes, tipo assim, cara, eu vou ter que continuar, porque eu tenho que correr atrás, por quê? E o cara reconhece que ele fez muita coisa errada durante a carreira dele, gastou com coisa que não deveria e tudo mais, então isso não era uma coisa que eu precisava me preocupar no momento, então, cara, eu queria ficar com a minha família, e aí veio essa oportunidade com o Cleveland, que é de embaixador global e de consultor da área de desenvolvimento dos atletas. Ah, que legal. Mas o que você faz, né? O que ele fez perguntar? É, a parte de consultor é do desenvolvimento dos atletas, é tipo assim, pode ser qualquer coisa para falar a verdade, ah, você assistiu o jogo ontem, o que você acha desse cara? Ah, você está aqui no treino, pô, dá um toque no Evan Mobile ali, naquela jogada, o Jerry Allen, eles me deram, assim, total liberdade para eu fazer o que eu quiser ali dentro do clube, sabe? Ah, o JB, o técnico, falou assim, cara, a hora que você quiser, as portas estão abertas para as reuniões dos técnicos, antes de jogo, o que for. Então, tipo assim, eles me deram uma, né? O título é consultor do desenvolvimento dos atletas, mas é bem bacana, está bem gostoso isso, porque eles confiam, sabe, no meu trabalho, nessas coisas. E já a outra parte, como embaixador global, a gente está fazendo agora um trabalho, que é, juntamente, né, com a marca Cleveland Cavaliers, o Cavs, a gente está meio que, está tentando impactar as comunidades, né, mundo afora, comunidades, institutos, ou o que for nessa área, com esporte, né? E, claro, a nossa ferramenta é o basquete. Então, a gente, um dos trabalhos que a gente está fazendo agora é de reformas de quadras. A gente vai fazer do Beco do Nego, e agora a gente vai fazer também em Vitória, que é o clube de regato Saldanha da Gama, que foi o meu primeiro clube de... Que legal. Né, que no meu berço ali, do basquete, a gente vai reformar as duas quadras externas do Saldanha. Então, é um trabalho que a gente está fazendo, né, porque a gente sabe que durante... Quanto tempo aí de Lebron James no Cavs, né? Eu lá, ou eu, quando eu estava lá ou não, o Cavs foi um time que ficou em evidência... Sim. No mundo todo, né? Então, a gente, aqui no Brasil, especialmente, porque eu, como jogador, agora o Raulzinho, Didi jogando na D-League, Felício jogando na D-League, você jogou a Summer League. Eu joguei a Summer League um clube, na verdade. O Marcelinho esteve lá também, na época. Agora, eu não estou lembrando se ele teve numa pré-temporada, se ele jogou a Summer League também, mas... Eu acho que ele fez um training camp. Um training camp. Marcelinho fez a pré-temporada. Foi agora, pra Summer League comigo, o técnico... Galvani. 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 Então, existe uma conexão muito grande entre Brasil e Cleveland. E por que não trazer um pouco, pra perto deles, um pouco dessa, né, do Cleveland, que tem muitos fãs aqui no Brasil e tudo mais, pra eles terem esse, né, essa aproximação, essa coisa a mais. Quem sabe a gente consiga, pros próximos anos, tá trazendo alguns dos jogadores também, pra tá, né... Sentindo um pouco esse calor humano da molecada e a molecada deles também. Então, fazendo essa conexão. De início, a gente tá começando aqui no Brasil, mas quem sabe a gente pode fazer em outros países aí, pros próximos anos. Mas é mais ou menos isso aí que eu tô fazendo. Que isso.